Bom, só antes de você assistir esse vídeo, um recadinho rápido aqui. Você sabia que é possível você fazer uma grana divulgando vídeos como esse, que você vai assistir aqui agora? Exatamente isso. Tem pessoas, inclusive, que fazem mais de 6 mil reais por mês fazendo exatamente isso. Compartilhando os meus conteúdos gratuitos. Isso faz sentido para você? Se sim, clica no link aqui da descrição e veja todos os detalhes. Agora, fique aí com o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro e oportunidades. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. O universo de como ganhar mais dinheiro vêm para mim. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu mereço ser próspero. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu mereço ser próspero. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu mereço ser próspero. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu mereço ser próspero. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode ser. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginou. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. O universo está do meu lado e está me guiando. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. O universo está do meu lado e está me guiando. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. O universo está do meu lado e está do meu lado e está do meu lado e está do meu lado. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Hoje eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode compro. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode compro. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida e entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu atraio dinheiro. Eu comebacko dinheiro. Eu pelo menos eu sei. Eu bringe o dinheiro. Eu ativersito reais. Eu vezes a blow-teste de dormir. Eu small você tempere para mim gosto parece um pouquinho. Eu sempre esqueçam moito. Eu sempre esqueçam moito. Eu sempreメiço desmi, mas você achou suas garage短ções. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu mereço ser próspero. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu mereço ser próspero. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e atrai dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu estou atraindo mais dinheiro para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu mereço ser próspero. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. O universo está do meu lado e está me guiando. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e a abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginou. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. O universo de como ganhar mais dinheiro vem para mim. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. oportunidades são instantaneamente atendidos. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e atrai dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro com tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. E o universo de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Sim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu sou incrivelmente bem com isso. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu mereço ser próspero. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. O universo de como ganhar mais dinheiro vêm para mim. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Hoje eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu mereço ser próspero. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos e atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu mereço ser próspero. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. O universo está do meu lado e está me direto. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. E a ideia de como ganhar mais dinheiro vêm para mim. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu mereço ser próspero. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. O universo está do meu lado e está me guiando. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. E eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e atrai dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza. Eu tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. O universo está do meu lado e está me guiando em direção de como ganhar mais dinheiro vêm para mim. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. O ideia de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu t reactiono o que eu faço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu libero todos os meus pensamentos negativos Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu sinto incrivelmente bem com isso Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu libero todos os meus pensamentos negativos Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu sinto incrivelmente bem com isso Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu libero todos os meus pensamentos negativos Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu libero todos os meus pensamentos negativos Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida Oportunidades para ganhar mais dinheiro são instantaneamente atendidos Oportunidades para ganhar mais dinheiro vem para mim sem esforço Eu atraio dinheiro e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Todos os meus pensamentos negativos Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginam O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu sinto incrivelmente bem com isso Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida Oportunidades para ganhar mais dinheiro vem para mim sem esforço Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu libero todos os meus pensamentos negativos e atrai dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginou O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu sinto incrivelmente bem com isso Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu libero todos os meus pensamentos negativos e atrai dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginou O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu sinto incrivelmente bem com isso Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu libero todos os meus pensamentos negativos Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginou O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu sinto incrivelmente bem com isso Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu libero todos os meus pensamentos negativos Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu sinto incrivelmente bem com isso Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu libero todos os meus pensamentos negativos sem nenhum esforço Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu sinto incrivelmente bem com isso Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu libero todos os meus pensamentos negativos Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Oportunidades para ganhar mais dinheiro vem para mim sem esforço Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu libero todos os meus pensamentos negativos Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu sinto incrivelmente bem com isso Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu libero todos os meus pensamentos negativos Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu sinto incrivelmente bem com isso Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu libero todos os meus pensamentos negativos Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu sinto incrivelmente bem com isso Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu libero todos os meus pensamentos negativos Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu sinto incrivelmente bem com isso Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu libero todos os meus pensamentos negativos Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu sinto incrivelmente bem com nós Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre em minha vida Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu libero todos os meus pensamentos negativos Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu sinto incrivelmente bem com isso Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida Oportunidades para ganhar mais dinheiro vem para mim sem esforço Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida Oportunidades para ganhar mais dinheiro vem para mim sem esforço Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu libero todos os meus pensamentos negativos Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida Oportunidades para ganhar mais dinheiro vem para mim sem esforço Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu libero todos os meus pensamentos negativos Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu sinto incrivelmente bem com isso Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência Eu mereço ser próspero Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida Oportunidades para ganhar mais dinheiro vem para mim sem esforço Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu libero todos os meus pensamentos negativos Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos Gratidão O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu sinto incrivelmente bem com isso Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida Oportunidades para ganhar mais dinheiro vem para mim sem esforço Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e a abundância. Eu sinto incrivelmente bem com isso. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e a abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. O universo está do meu lado e está me direto. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode ser. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu sou incrivelmente bem com isso. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu mereço ser próspero. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e a abundância. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos e atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. O ideal de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu trouxe dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus pensamentos negativos. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu mereço ser próspero. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu mereço ser próspero. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. O universo está atraindo mais dinheiro para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu mereço ser próspero. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Eu amo dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Hoje como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Eu amo dinheiro e tudo que ele pode comprar. Eu estou ganhando mais dinheiro para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu mereço ser próspero. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo dinheiro e tudo que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. E como ganhar mais dinheiro vêm para mim. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vem para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Eu sinto incrivelmente bem com isso. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu estou atraindo mais dinheiro para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu mereço ser próspero. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Eu sinto incrivelmente bem com isso. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu estou atraindo mais dinheiro para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Eu estou incrivelmente bem com isso. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Todos os dias estão atraindo mais dinheiro para oito. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu mereço ser próspero. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. E como ganhar mais dinheiro vêm para mim hoje. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Eu sinto incrivelmente bem conosco. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu estou atraindo mais dinheiro para dois, dez, dez. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu mereço ser próspero. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu mereço ser próspero. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu estou atraindo mais dinheiro para mim. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu mereço ser próspero. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu mereço ser próspero. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu libero todos os meus pensamentos negativos e atrai dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro em minha conta bancária. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Eu sinto incrivelmente bem com isso. Eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar. Todos os dias estão atraindo mais dinheiro para minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Porque eles estão atraindo mais dinheiro para minha vida. Amém.